O suspeito de matar um ex-policial militar está preso. Ele e a vítima foram flagrados juntos antes do crime. E por que esse crime então aconteceu? Dá uma olhada. O homem da foto é Geraldo Ferraz dos Santos, 60 anos, conhecido como Gatão. O ex-policial militar foi preso no último sábado, suspeito de ter matado outro ex-PM. Hélio Maurício Bento, encontrado morto no dia 5 de julho em uma cova rasa, próximo ao contorno em Almirante Itamandaré. O corpo de Hélio foi encontrado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa graças ao sinal da tornozeleira eletrônica que o ex-policial usava. Foi também graças ao aparelho que os investigadores aqui da Delegacia de Almirante Itamandaré conseguiram traçar todo o caminho feito por Hélio no dia que ele foi assassinado. Em um dos pontos marcados pela tornozeleira, os policiais encontraram uma câmera de segurança e as imagens são claras. No dia do crime, Hélio e Geraldo se encontraram. No canto da imagem, um carro branco. Para e estaciona. Logo, um homem sai do veículo. É Hélio Maurício. Instantes depois, quem chega é Geraldo Ferraz. Eles se cumprimentam, conversam um pouco, mas logo entram no carro e seguem viagem. O autor, no caso, disse que tinha medo da vítima, tinha medo de alguma forma de ser executado pela vítima e disse que então se antecipou a ela e acabou cometendo o assassinato. Ele confirmou que se tratava de uma dívida que ele tinha com a vítima e, sob o pretexto de pagar essa dívida, ele atraiu a vítima até o local onde ele acabou por executar o ex-policial. Geraldo e Hélio pertenciam à mesma organização criminosa, de acordo com a polícia. E mesmo com a prisão de Gatão, o inquérito não está concluído. Será levantada, a partir de agora, a participação de outras pessoas na morte e ocultação do cadáver. Além disso, será investigado ainda se o assassinato de Hélio teria sido, de alguma forma, autorizado pela alta cúpula da organização que ambos pertenciam. A gente, policiais, quando vão para o mundo criminoso, que acabam manchando a imagem da corporação, isso não deveria acontecer de uma maneira nenhuma, eles, dentro dessas organizações, quando eles entram para o mundo do crime assim, eles figuram entre os mais violentos. São colocados assim por esses criminosos. Tem as missões mais violentas a cumprirem. É porque o seu camarada tem a fé pública, tem o treinamento da população, não tem o mínimo escrúpulo. A quadrilha conta com isso. Com a falta total de honestidade, de retidão, de seriedade e tudo mais. Conta mesmo com essa total falta de limites. Que tem um policial ou um ex-policial quando se torna bandido, né? É o tipo de pessoa que para usar uma arma para ele não custa absolutamente nada. E aí a importância de você ter um monitoramento de tornozeleira eletrônica foi ela que levou até o principal suspeito. Aí quando os dois se encontram, você vê pelas imagens. Hoje em dia é muito difícil, gente. Nós vivemos um verdadeiro reality show. Em algum momento uma câmera te pegou. Em algum momento no caminho uma câmera filma. Aí a polícia o que ela faz? Ela reconstrói o caminho. Da onde foi encontrado o corpo para trás. Vamos ver como foi esse caminho? Acabou encontrando, ao que parece um acerto de contas, dentro da própria quadrilha. Alguém encomendou a morte desse homem. Um foi lá e executou. Mas quem entra para o mundo do crime, principalmente quando se torna quadrilheiro, sabe que esse pode ser o final. Não tem como você esperar outro final. Ou é cadeia ou é isso. Agora...